Atos 4, 29 E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Sabe, eles estavam enfrentando um monte de ameaças, um bando de problemas, mas eles oraram pedindo intrepidez, ousadia para pregar a palavra, para continuar pregando a palavra. E depois que eles pediram isso a Deus, todo tremeu o lugar, passam no carro aqui, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus. Maravilhoso, não é não? E aí depois, Atos 5, 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Depois que Jesus ascendeu aos céus, os apóstolos começaram a operar no mesmo poder que ele operava, que era o poder do Espírito Santo. E muitos sinais e prodígios, os apóstolos operavam no nome de Jesus, através do poder do Espírito Santo, liberando o reino de Deus, expandindo o reino de Deus. E aí o outro ponto que eu quero falar rapidinho, é da conversão de Paulo. E aí está lá em Atos 9, vamos pegar aqui o versículo direitinho, Atos 9, 15. Quando Deus fala para Ananias, Ananias fica com medo, mas aí Deus fala assim, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Às vezes Deus fala uma coisa para a gente que é meio assustadora, mas quando Ele fala para a gente, a gente tem que ser fiel e a gente tem que cumprir com o que Ele pede para a gente. E quem sabe o seu sim para Deus não vai comissionar o próximo Paulo da nossa geração. Quem sabe? Eu queria deixar então isso para vocês, amanhã nós vamos ler oito capítulos e eu espero vocês aqui no canal, às seis horas ou um pouquinho mais tarde, se eu conseguir postar um pouquinho mais tarde. Um beijão, gente, fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí